Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Night É mais um vídeo pra vocês Hoje aqui mais um vídeo de guerra E hoje vamos ver aqui um Dralum É isso mesmo, um Dralum no CV9 Dragões e balões no CV9 E olha a importância de um layout Estar fácil ou não pra ataques específicos Então tomem cuidado na hora de montar o seu layout Eu tô vendo aqui o ataque do Luan no Taker Taker, acho que deve ser assim que se fala Vamos lá, vamos trazer aqui pra vocês Como foi esse ataque e na sequência O ataque do O sinistro, moleque Então vamos lá, olha esse layout aqui Dá uma olhada rapaziada Não quero criticar ninguém Mas só mostrando pra vocês A importância de um layout estar bem preparado Ele deixou aqui ó, uma defesa aérea aqui do lado do centro da vila É óbvio que aqui ele vai focar pra poder destruir logo Então sobrariam três defesas aéreas Essas duas estão aqui no meio, centralizadas E a outra tá aqui no cantinho, bem longe Agora olhem o que ele vai fazer aqui ó Pra poder destruir facilmente Ele bota dragões ali ó Quatro dragões e dois terremotos E já destruiu as duas defesas aéreas lá do meio Sobrando somente essa defesa aqui Que já foi destruída E aí sobrou essa daqui ó E aí é por onde ele vai entrar Com lava rounds Com dragões e com balões mano Destruiu ali irmão? Já era, só vai ter ali pra atrapalhar É realmente ó, ele entrou contra As, é, as defesas O secador de cabelo aqui ó Ele entrou ao contrário deles Essas quatro teslas aí seriam pra atrapalhar realmente Mas os dragões tem muito poder de segurar aí Paulada Então por isso que ele entrou também com dragões Muito top né rapaziada Um Dralum no CV9 Então tomem cuidado aí ao contar seu layout É, pra não ser muito fácil ser atacado E ser destruído aí por dragões e balões Os balões são muito, é, muito fortes aí Pra destruir uma vila no CV9 E ainda com dragão pra segurar ali É muito top mano Então dragão máximo O balão nível 6 ali ó Já faz um estrago danado E olhem que já era mano Já foi pro saco Essa vila tomou pau mano Então é isso daí Dralum no CV9 Destruído aí mano E agora nós vamos mostrar pra vocês O ataque do ó sinistro Meu amigo paçoqueiro O Paulão Que o link dele vai tá aqui na descrição Canal dele é show de bola Irmãos Show de bola E eu recomendo vocês a clicarem aqui embaixo Conhecer o canal Do ó sinistro Que vocês não vão se arrepender Então já clica aí pra dar uma olhada Vamos fazer o moleque bater 100 mil inscritos Eu quero ver o Paulão com 100 mil inscritos Paulão Então é isso daí rapaziada Vamos ver aqui O ataque do Paulo mano Vamos lá, vamos lá Ele tá com o CV9 dele aqui Vamos achar aqui Acho que achei Acho que é esse aqui Deixa eu ver Se não era esse Acho que é esse aqui mesmo né Vamos ver aqui Ah não, não é esse não É esse aqui Acho que é esse aqui Esse achei 36 Atacou o espelho aqui O Gabriel PH Vamos ver aqui O ataque do meu brother Ó sinistro O Fugo Paulo Paulão Show de bola Aqui você vai ver que ele vai entrar também Com aquela estratégia básica de Valkyrias Valkyrias nível 2 Dando o PT aí em CV9 tranquilamente Ele colocou ali tranquilo Um golem Colocou os magos por trás E ele consegue colocar os quebramuros ali Pra abrir caminho Sem problema algum Porque o golem tá fazendo aquela parede Junto a essas defesas Que estão aqui na frente da Da entrada do muro ali Pra onde ele foi né Então o rei vai cair rapidamente Já caiu ali ó As defesas do castelo adversário Estão ali Ele soltou um Muito inteligentemente Soltou um veneno E soltou uma cura lá O veneno nem precisava Porque já tava destruído né Todas as tropas Do castelo adversário E aí os Valkyrias vão destruindo As Valkyrias do mal né mano Vão destruindo tudo Aquelas duas bombas ali Atrapalharam aqui no canto hein Cê tá louco Olha isso daí Que doideira E aí você vai vendo que o golem Volta ali pro centro da vila E aí ele chama a atenção Da torre do mago E com isso os magos Com a rainha aqui ó Conseguem fazer a limpa Nesse canto O rei aqui tá por fora Os magos também aqui por fora Então vocês vão ver Que isso aqui ó Vai salvar o ataque dele Salvar não né Porque não tava perdido Mas vai fazer com que ele Finalize aí muito bem O seu ataque Sobrou aqui ó Essa parte realmente Do ataque Pra ser finalizado Ali no canto já era Já vai pro saco né Tem uma valquíria Tem alguns magos E tem a rainha E aqui por aqui ó Já foi embora Mas temos ainda aqui ó Duas, quatro, cinco defesas Para esse tanto de magos Rei, rainha Os dois Rei e rainha Ainda com os poderes né Vai utilizar o punho agora De ferro do rei agora Será que ele vai utilizar? Tá na hora hein Paulão Tá na hora Paulão Meu Deus Paulão Não Aê Quase deixou morrer Quase deixou morrer o rei ali Aí os magos ali ó Vão ajudando a destruir rapidamente O morteiro vai cair agora Já cai Olha Uma paulada dos Do rei Com os bárbaros E já era né mano Os magos por trás ajudando ali Fazendo toda a limpa A torre do mago ali ó Ainda muito fraca Não consegue dar problema Dar ruim pro Oz E aí o Oz consegue meter Um cem por cento nessa guerra Muito top Bacana né rapaziada Esses foram os dois ataques de hoje Um Dralum num CV9 E o ataque do meu brother Meu querido Paulão mano Então é isso daí rapaziada Logo mais eu trago pra vocês O resultado dessa guerra E é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Deixa o seu like pra fortalecer Já se inscreve no canal Se você não é inscrito E é isso daí Tamo junto de mandade É nóis Fui Tchau 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 Tchau